Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basilio e eu agradeço muito a vossa presença aqui mais uma vez no meu vídeo E bem, eu pedi-vos perguntas e, meu Deus, vocês deram-me perguntas e perguntas E mais perguntas Muito obrigado a todas as pessoas que me mandaram perguntas, se terem sido uma, duas, ou no caso algumas pessoas, sete ou oito Obrigado pelas vossas contribuições Afinal de contas, no fim do dia eu estou aqui para falar sobre o que vocês querem que eu fale E através destas iniciativas, vocês podem dizer-me, fala disto e eu falarei Bem, nós temos aqui muitas, muitas, mesmo muitas perguntas para responder Por isso, para evitar que este vídeo seja de uma hora, vamos começar já Posso tentar ser um bocadinho mais breve em algumas coisas Que é para não estar aqui a... Vocês fizeram perguntas muito boas Mas eu tenho de tentar chegar a todas sem estar aqui uma hora Por isso, siga com isto para a frente Guilherme Valente, faz uma comparação da Atitude Era com a PG Era, mas uma cena grande Eu podia pegar nisto como um tópico para um futuro smartphone Mas eu vou dizer porque é que eu não vou fazer isto Porque existe uma explicação lógica Para mim, fazer uma comparação entre uma era que está a acontecer agora E uma era que já aconteceu, ainda por cima, a Atitude Era Não funciona porque, é assim, nós olhamos para o passado Nós olhamos para a Atitude Era E vemos os grandes momentos E vemos o Stone Cold Steve Austin, e vemos The Rock E vemos o Undertaker E vemos aqueles grandes momentos e... O que foi, muitos dizem que é o ponto de popularidade mais alto Que a indústria do wrestling alguma vez teve Há quem diga até que alguma vez vai ter Nós olhamos para aquela altura como... Antigamente, e gostamos muito de dizer Antigamente é que era fixe Temos muita mania de dizer isto, como fãs de wrestling E muita gente, e muitos fãs de outros tipos de esportes e entretenimento Diz isso, é pá, antes é que era fixe Na Atitude Era, a coisa que vocês têm de entender É que por muita coisa boa que aconteceu na Atitude Era Também aconteceu muita coisa má Só que essas coisas más não nos afetam tanto Como as coisas más que acontecem hoje em dia Por isso, fazer uma comparação Das coisas boas que acontecem antigamente E das coisas boas que acontecem atualmente Seria isso, é uma comparação das coisas boas E nós temos sempre aquela noção de Ah, no passado é que era bom Por isso não seria uma comparação justa Nem com a Atitude Era Nem com a Era que estamos agora Chamam-lhe PG É pá, acho que ainda é muito cedo para dar nomes a uma Era que estamos Que é a Era que estamos agora Acho que ainda não terminou Por isso ainda não a podemos denominar de PG Apesar de ser uma boa aposta Acho que são duas entidades que não se devem comparar Acho que comparar Eras no Wrestling é difícil É uma coisa que se tem de estar muito bem preparado para fazer E eu sinceramente não acredito que haja aí muita gente Que consiga fazer comparações entre duas Eras tão distintas João Vicente Achas que o Kurt Angle, diretor de operações da TNA Foi a melhor opção para eles? Foi sim senhora Porque o Angle está mais que lixado infelizmente É uma pena Gostava de ver aquele homem a lutar Mas o corpo já não deixa Como tal, colocá-lo numa posição de autoridade É ótimo Coloca-o na televisão E dá-lhe exposição E ao mesmo tempo A TNA está a mostrar ali uma estrela Da indústria do Wrestling Mesmo que não seja Diretamente dentro do ringe a lutar Acreditem Se ele fosse para a WWE Também seria o único trabalho que ele teria E o João Vicente também pergunta E achas que o Swagger fez ou vai fazer uma face turn Nesta rivalidade com o Rousseff? Sim vai fazer Já vimos no Smackdown Vamos ver onde é que isso vai Estou interessado em ver onde é que isto vai Luís Filipe Vieira Quem são os melhores wrestlers independentes atualmente? Há várias perguntas sobre wrestlers independentes Por isso eu vou dizer alguns dos meus favoritos É pá Sim Agora estou aqui a pensar Chris Hero Em breve fora da série independente Mas para já ainda está Kevin Steen ACH Fiquei grande fã dele desde que vi o Best in the World Tommaso Ciampa Young Bucks Adam Cole Kyle O'Reilly Michael Elgin Michael Elgin É qualquer coisa de espetacular Ahm Estão aqui a faltar Alguém Alguém importante Johnny Gargano Como é que eu podia esquecer desse senhor? Ahm E é mais ou menos esse Alguns dos melhores E são considerados alguns dos melhores Ahm Mas Há tanto grande nome na ser independente Por isso é que Muita gente diz Ah os independentes Não são WWE Não sei o que Mas há lá tanto talento Que é uma coisa doida E por isso é que ainda vale a pena ver wrestling independente Ahm O Vasco Silva pergunta O que achas das possíveis contratações de Kenta, David e Steen por parte da WWE? O Kenta já está confirmado Basicamente Porque foi um bocadinho spoilado pelo site japonês da WWE Ahm E vai ser assinado agora este mês Ahm David e Steen Ainda não está confirmado Estão a fazer O que eles estão a dizer Que são as últimas datas na cena independente Por isso podemos De certa maneira dizer Ah pá pronto Estes gás Estão a ir para a WWE Eu espero que isto Para os três Corra bem E é assim Quero ver que nomes é que lhes dão Que químicos é que lhes dão E como é que eles vão ser usados Depois destas três Depois de ver estes três aspectos É que podemos dizer Ah pá Isto vai correr bem Ou isto vai correr mal Porque até lá Ah pá São três wrestlers que foram Contratados pela WWE Ainda não se dá para fazer o que Será que vão manter as guímicos? Duvido bastante Podem Gostava que fosse uma Uma situação tipo a do Dean Ambrose Que como sabe o Dean Ambrose É praticamente o John Moxley Só que mais um bocadinho Adaptado à WWE Mas de resto aquilo é John Moxley completamente Será que vai ser da mesma maneira Para estes três homens? Não sei César Arruda O que és da parceria Entre César e o Heyman Achas que tem ajudado A elevar César Ou não tem sido bem sucedida? Acho que tem sido muito bem sucedida Gosto de ver o César com o Heyman Porque o Heyman tapa A mínima falha Que o César tem Que é Mike Skills Que digo mínima Porque ele não é assim Uma falha muito grande O homem sabe falar Só que não é o melhor aspecto Na package que é o César Como tal Colocar lá o Heyman Para tapar esse pequeno buraco É pá Eleva o César A um nível Superior O que é ótimo Porque é onde a gente Quer ver o César E eu espero que ainda dure Mais alguns meses É uma parceria Que eu espero que dure Uns meses valentes Porque eu estou a gostar bastante E já para não falar Que sou o grande marco Do Paul Heyman Por isso Fábio Alex Achas que a Age Voltar e ganhar o título Das divas Foi uma boa opção? Eu acho que sim Porque quem vai Beneficiar Mais dessa situação Foi mesmo a Page Porque desde que ela Ganhou o título O que é que é a Page? Page é campeã Ponto Não tem personalidade Não tem Algo que atrai ao público O público via Ah foi a gaja que veio Da NXT E ganhou o título A Age Ponto Isto não pode ser Isto não é uma personalidade Isto são Factos E uma personalidade Não pode ser Factos Tem de ser Pá Tem de haver algo Que nos puxa Para dizer É pá Eu quero vê-la A ganhar Ou a perder Se querem Paul Heyman Façam alguma coisa Mas façam com que a mulher Se torne interessante Porque eu devo dizer Eu estava Muita gente Estava com o hype todo É pá A Page Pá Menorosser Vai ser do caraco Para as divas Ela é uma ótima wrestler E é Só que na WWE É pá Isto é a verdade Ser um bom wrestler As vezes não chega Por isso Algo tem de ser feito Com a Page Espero que esta rivalidade Com a AJ Faça alguma coisa Por isso Chris Jericho Contra Bray Wyatt Em princípio Certo Quem tem de sair por cima E quem fica a perder Também pergunto ao Fabio Alex Sim Chris Jericho Contra Bray Wyatt Eu assumo Que vai ser uma rivalidade Que dura pelo menos Dois pay per views Digo no mínimo dois Pode durar três Só que eu acho Que seria bom Columinar no Summer Slam E gostava de ver O Wyatt assim por cima Porque E muita gente E já O trabalho de Jericho É vir e enaltecer A malta mais jovem É um trabalho Que ele pode fazer muito bem Porque é Chris Jericho Não é a estrela mais de topo E não é um gajo Que está lá sempre Mas continua a ser Um grande Grande nome Como tal Ele vir E por isso é que eu digo Um programa de dois pay per views Ele ganhar agora no Battleground E depois perder no Summer Slam Basta ser dois pay per views Não é preciso ver um terceiro Ou pode haver um combate Tira temas no Raw E não sei o que E o Wyatt ganha contra Felice É pá Qualquer coisa Mas Nesta situação Quem é que está mais a precisar De sair por cima O Jericho Que acabou de voltar E recebeu um pop do caraco Ou o Bray Wyatt Que acabou de sair Praticamente acabou de sair De uma rivalidade Com o John Cena Que perdeu Que tudo bem No último combate Pode não ter ficado lá Muito mal visto E foi preciso Uma carrada de coisas Para derrotar Mas mesmo assim perdeu Eu acho que o Wyatt Precisa mais Ricardo Cinza Como vejo a possibilidade De Lesnar ser um campeão part time Eu não gosto de campeões part time Se o Lesnar vier para ser campeão Não vou gostar Por muito fã que eu seja De Brock Lesnar E de como ele gosta Que ele apareça Em x pay per views Para fazer aqueles combates Todos porreiros E o caraca E seja ali uma Um autêntico Boi Ele bate da frente É pá Isso é tudo muito Muito bonito Mas para ser campeão O campeão tem de estar presente E digo isto para o Lesnar Como digo para o The Rock Por isso é que eu também não gostei Do reinado The Rock Quando foi campeão Apesar de ele ter estado Um bocadinho presente Mas pá Luta só em pay per views Isto é um part timer Que só luta em pay per views Sim Há quem diga que o Rock chegou Esse estatuto Só poder lutar em pay per views Pá Mesmo assim Eu quero O campeão Representa A empresa E é pá O flagship show Da Odele é o Raw Se o homem não luta no Raw Pá Para mim não é um campeão Que mereça muito Esse estatuto Como tal É pá Não é que o Brock Lesnar Não fosse porreiro Como campeão Mas é pá Tinha de começar a aparecer Mais ou mais vezes no Raw E mesmo a lutar A fazer uns squash Sei lá Qualquer coisa Porque senão Era um part timer Com o título E Sinceramente Não ia gostar Vamos ver aqui Mais Miguel Santos Que combates achas Que vão fazer parte Do próximo pay per view O Battleground Então A Fatal 4Way Pelo título mundial Já foi anunciada Battle Royale Pelo título intercontinental AJ contra Paige Swagger Contra Rusev Ursus Contra Wyatt Contra uma terceira equipa Acho que uma Triple Threat Tag Match Seria interessante Mais combates Mais combates White contra Jericho E Para já Ainda não há muita coisa Que tenha sido anunciada Se calhar querem fazer Dolph Ziggler Contra Fandango Ou Cesar Contra Big E Claro que Esses quatro gajos Também podem estar envolvidos Na Battle Royale Pelo título intercontinental Por isso Não sei Os planos para o Battleground Apesar de ser Já brevemente Estão um bocado Obscuros Tem de ser esclarecidos Nas próximas semanas Ou na próxima semana Porque na semana a seguir Já começam a ser os Go Home Shows Porque é a última semana Antes do Pay Per View E Miguel Santos Quando é que achas Que Seth Rollins Irá fazer o cash-in E contra quem Eu sinceramente espero Que o Seth Rollins Seja a pessoa Que se aguente mais Com a mala Na história Do Mourinho da Bank Considero mesmo Que ele se vai aguentar Com a mala Ou Que a perca Vai ser uma das pessoas Que perde A mala E Sim Seria contra o Dean Ambrose Porque esta rivalidade Que ele está a ter É pá Eu quero que culmine Pelo menos Num combate Pela mala Ou dois Ou três Ou pá Os que for E isso torna a mala Um bocadinho um título É pá De certa maneira Mas Desde que seja só Entre o Dean Ambrose E Seth Rollins Acho que é uma Podemos dizer que é uma Questão pessoal E Com tudo o que vimos No Money in the Bank Justifica eles estarem A lutar os dois Como dizerem É pá Eu é que mereço aquela mala Como tal Eu acredito que Se realmente Ele se aguenta Com a mala Pode fazer cash-in Mas Também considero Que seja muito possível Ele perder a mala Para o Ambrose E depois Temos a situação De um Ambrose Com o Money in the Bank Isso já é outra Discussão Completamente diferente João Marcelo Achas que o Jericho Pode ser uma hipótese Ganhar o World Heavyweight Championship Num combate Do Wrestlemania Ou outro pay-per-view Achas que ele volta Por muito tempo O Jericho Se realmente voltar Por muito tempo Não sei porque é Que não pode andar Com o título Durante uns seis mesitos À vontade Se não for para isso Se ele tiver agora Para voltar Ter uma rivalidade Com o Wyatt E ser campeão E depois ir-se embora Quando perder o título Pai Se ninguém Ficar a ganhar com isso E afinal de contas Eu gosto muito De ver o Chris Jericho Como contender Para um título Ele é uma boa pessoa Para ser Para desafiar Pelo título Porque pronto está Integra no combate Não tem de ser o vencedor Ele é um Lá está Ele é um bom Number one contender Será que ele Merece Ser campeão É pá Ele não tem estado Na empresa Isto é Aquela coisa O homem não está lá Seria Como um Part-timer Não O Jericho Não é exatamente Um part-timer Como tal Estaria mais à vontade De o ver com o título Apesar de que Sinceramente Não vejo Muita esperança Para tal Seria uma Uma surpresa Interessante E achas bem Jericho Contra Bray Contra Miz No Summer Slam Ou Jericho Contra Miz No Summer Slam Porquê o Miz Vamos afastar o Miz Desta situação O homem voltou Sim Esta situação Que ele está a ter Com o Jericho Foi só mesmo Agora no regresso Deixa isso Para o lado Espero que não Persigam isso Jericho Contra Bray É nisto que a gente Se quer focar Para o Battleground E para o Summer Slam O Miz pode encolher-se Para o Midcard Que tem lá o seu lugar Não é que eu Não gosto do Miz Mas já pá Prontos O Miz regressou E depois vem o Chris Sheriko E é suposto a gente Focar-se no Miz Não João Abreu Quem acha que vai ser O próximo campeão Intercontinental Eu considero Que o título Ficaria muito bem No César Muito sinceramente Era um título Que ele ainda não teve E gostava de ver O César Com aquele título E o Heiman Andar lá Com o título E acrescentar Mais uma frase À lista de frases Que o homem Diz quando chega Por isso Já é o cliente Ele que ganhou O Undertaker Na Wrestlemania Já é o cliente Ele que ganhou A Under the Giant Memorial Battle Royale Na Wrestlemania E agora é o cliente Que é campeão Intercontinental Pá Quanto mais tempo De Mike Derem ao Paul Heyman Eu estou na boa O João Pedro Casqueiro Pergunta Quem gostarias Que voltasse A WWE O porquê E em que fio Demeterias Eu sinceramente Se há algo Que a WWE Precisa agora Seria de uma Tag Team Por isso Eu seria Pessoa De trazer De volta Pelo menos Durante Enquanto eles Não estão Utilizáveis Já o nível WWE Os Dudleys Porque são Uma equipa Veterana Há quem considera Uma das maiores Equipas da história Do Wrestling Sim há quem considera Opiniões Opiniões E seria porreiro Porque poderíamos ter Algumas situações Porque a divisão De Tag Team Agora é Maior parte De malta nova Por isso Teríamos situações Tipo Usos contra Dudleys Velha guarda Contra a nova geração Seria bastante interessante Sim os New Age Outlaws Também poderiam fazer isso E voltar Mas a gente já os viu Recentemente E eu acho que eles agora São Agents No Backstage Por isso Podíamos fazer os Dudleys Que estão um bocadinho É fixe ver o Bully Ray Na TNA Só que Eu gostava muito E o homem Até já disse em entrevista Que se fosse pedido Para voltar Vinha num estante Como tal Vamos buscá-lo A ele e o Divon Depois de eu serem Inducted No Hall of Fame Da TNA Tudo porreiro E temos de volta Uma grande Tag Team Acho que Seria interessante Para colocá-los Na divisão de Tag Team E a dar uma nova dinâmica Se pudesse trazer um lutador Dos mortos Qual trarias E o porquê Isso é uma questão Tão carregada Isso é uma coisa Tão Fogo Claro que uma pessoa É pá Eddie Guerrero O Owen Hart Chris Benoit Traria o Chris Benoit Se significasse Que o que tinha acontecido Não aconteceu Porque foi uma Uma das piores coisas Que aconteceu Na indústria do Wrestling É pá E Uma pessoa pode ir buscar Uma multiplicidade De nomes Que Ó pá Brian Pillman Chris Candido Uma pessoa pode ir buscar Uma carregada De nomes De pessoas que já morreram É pá Só escolher uma pessoa Muito complicada O que achas De um regresso Eminente Do Vince McMahon E o que ele faria Um regresso Do Vince McMahon Neste momento Serveria para alguma coisa Porque Pelo que eu vejo Já temos uma Figura de autoridade Heal Duas Até se vamos a ver A Stephanie E o Triple H E o Vince McMahon Para voltar como face Não é que ele Não seja um bom face Mas ele é o melhor heal Ele é um grande heal Como tal Ele pode ficar encolhido Mais uns tempos Quando realmente Algo acontecer E tivemos uma mudança No sentido de autoridade De uma autoridade face Ele pode realmente voltar E É pá I'm Vince McMahon Dammit E não sei quem Não sei quantos E isso seria mais interessante Do que Vê-lo a voltar como face Também seria bom Mas É realmente necessário agora? Não considero PS Parabéns pelo bom trabalho Gosto do Edson Markzons Battle Royals Preppy Shows Antevisões Continua com o bom trabalho Obrigado jovem Pedro Cunha Supõe que farias Um ladder match Entre um wrestler Da WWE Um wrestler da TNA Um wrestler da Ring of Honor E um outro wrestler qualquer Poderia ser De empresas anteriormente mencionadas Ou não Nesta altura A WWE Tinha comprado As outras empresas À semelhança da aquisição Da WCW Quem saia por cima E porquê? Ora bem Para um ladder match Para um ladder match Para um ladder match Vou buscar um wrestler da WWE Que ainda não está no main roster Ia buscar o Adrian Neville Um wrestler da TNA Austin Aries Um wrestler da Ring of Honor ACH Que o homem Devia ser uma coisa linda Vê-lo num ladder match E um outro wrestler qualquer Um outro wrestler qualquer Aqui uma Uma wild card Podemos escolher assim Uma wild card Kazushika Okada Rainmaker Da New Japan Uma das maiores telas Que eles lá têm E eu sou grande fã Do homem E da gimmick Por isso Seria interessante ter ali Uma mistura Um bocadinho De progress Isto parece ser Um combate muito indie Que muito sinceramente Podia ter conseguido Dar um jantos No Ring of Honor Mas bem Quem sairia por cima Isto Numa perspectiva De WWE Tinha comprado Esta malta toda Depende-se Quem é que Estaria a ser puxado Depende-se O que é que estaria Para se Qual seria o prémio Deste ladder match O que é que estaria A ser segurado Por cima do Ring Eu diria O Adrian Neville Muito sinceramente Seria Uma boa aposta Ele já ganhou Um ladder match E falou muito bem Por isso Não teria problema Ele ganhar outro Pedro Cunha Também pergunta Que título Tarias de volta E porquê A WWE E a TNA Sinceramente E a Ring of Honor Até Neste momento As grandes empresas De wrestling Já têm títulos suficientes Não há necessidade De trazer títulos de volta Se havia Se há uma coisa Que eu faria Em termos de Modificação de títulos Seria Para o Rusev Especificamente E por isso É que eu quero Ter o título Dos Estados Unidos A baila Nesta situação Do Rusev Com o Swagger O Rusev Ganhava o título E mudava aquilo Para o título russo Transformava o título Dos Estados Unidos No título russo E enquanto Fosse campeão Era o título russo Porquê? Porque já houve Situações Semelhantes no passado Como por exemplo O Lance Storm Na WCW Quando ganhou O título dos Estados Unidos O título Cruiserweight O título hardcore Mudou os títulos Dos três Para referenciar O Canadá E eu achei isso Excelente Não vamos fazer isso Com três títulos Vamos fazer com um E funciona bastante bem Para o Rusev E carago O Rusev chegar aqui Pegar num título Icónico Pronto Em quem foi pelo menos Que é o título Dos Estados Unidos E mudar aquilo Para ser o título russo Pá Se isso não ganha Hit ao homem Que ele já tem É pá Meu Deus Não sei o que mais ganhará Mas seria interessante E seria uma boa dinâmica Que a WWE poderia explorar Mark Slavio Undertaker ainda lutará em Wrestlemania Eu espero que não Sinceramente Eu acho que Parabéns de Do estado Não há benefícios Em vê-lo a lutar mais Infelizmente Pode aparecer Mas lutar Sim Sou fã de Undertaker Somos todos Afinal de contas Mas E isto não tem nada a ver Com o Wrestlemania 30 Eu acho que Chegou Chegou uma altura Que temos de dizer Acabou Eu acho que Essa altura foi no Wrestlemania 30 Ainda por cima Da maneira que foi Mas pronto Afonso Jesus Gonçalves Não achas que o Randy Orton Deveria ser mais respeitado O homem apesar de ser 13 vezes campeão mundial Quando perde o título Parece um pouco Que o público se esquece dele Acho que o Randy Orton Não é uma pessoa Que se possa exatamente Esquecer Ela é uma das caras De topo da empresa Quando realmente Perde o título Ou Não está numa rivalidade Pelo título Pode ficar um bocadinho Esquecido Numa situação de Creative has nothing for you Tipo Não há nada Que a gente tenha para fazer Já já Não quer dizer Que ele não seja aproveitado Porque ter o Randy Orton Parado Na WWE Não faz sentido nenhum O que não quer dizer Que aconteça Ou que o homem Possa ir de férias Num par de semanitas Mas O Orton Não é uma pessoa Que fique parado Porque é uma peça importante Das peças de topo Da WWE Como tal Ele não fica parado Muito tempo E o público Não se esquece dele É o Randy Orton É um nome Da WWE Não é um nome Mas é um nome João Pedro Como achas Que seria benéfico Para o Wyatt Ter uma ajudinha Agora do Y2J Acho que vai ser benéfico E Eu espero Sinceramente Que o Wyatt Saia por cima E que Saia ainda mais Legitimizado Sim Ter uma rivalidade Contra o Cena Foi muito fofinho Mas acabou por perder Talvez agora ganhar contra o Jericho Vai elevá-lo um pouco mais Rodrigo Cruz O que achas Que deve ser mudado Para a Ring of Honor Ser como era Antigamente É preciso A Ring of Honor Voltar ao passado Sinceramente Porque Geralmente Quando olhamos Para a Ring of Honor Do passado Vemos Os grandes nomes Que agora estão Em empresas Em grandes empresas É pá O Austin Aries Na T&A O O CM Punk Mais ou menos Na WWE Um Brian Danielson Agora Daniel Bryan Na WWE É pá Vemos Os grandes talentos Do passado Que estão Do passado Da Ring of Honor Que estão a andar Para a frente É pá A Ring of Honor Não tem de voltar A ser como era Antigamente Aliás Voltar para trás Não quer dizer Que vá voltar A ser bom Eles têm É ir para a frente E conseguirem ser melhores Como tal Voltar para trás E ser como era Antigamente Não tem de acontecer Muito sinceramente Eles têm de fazer As decisões Corretas Para o seu futuro Não é olhar Para o passado E dizer Ah isto é que era Boa Vamos fazer isto Outra vez Não Olhar para o futuro O wrestling É uma indústria E uma indústria Evolui Com tudo Por isso Acho que o Ring of Honor Está num bom caminho E o Queiroz Para quando preveses O César Do Seth Rollins Já respondi Achas que o César E o Roman Reigns Podem tornar-se Campeões principais Da companhia No espaço De um ano O Reigns Considero que seja Possível O César Num ano Não digo que não Mas é É mais complicado Gostas do Stardust Acho que é um bom Re-package Do Cody Rhodes Por acaso até gosto Vejo alguma salvação Para o Damien Sandow Epá Fogo Não há boias Neste mundo Suficientes Para salvar Aquele homem Não sei O que é que Ele fez Não sei O que é que Aconteceu Mas O homem agora É aquilo E Prontos Quanto tempo Até o contrato Ele acabar Se calhar É mesmo por isso Espero que o contrato Ele acabe E em vez de Mantê-lo em casa Parado Metem-no Em segmentos Cinco minutitos A fazer-te Tretas Enfim O Alfredo Fontanel Diz Queria fazer duas perguntas Estou curioso Para a sua opinião O que achas Sobre o que fizeram Com a personagem Da Paige Baseado na última Raw E a forma como Ela perdeu o título Onde achas Que isso vai dar Mais uma vez Eu espero que isto Leve a Paige Conseguir criar Uma personagem E ganhar algum carisma E alguma conexão Com o público Presumindo-se Que continuam Na WWE Por dois anos Onde você imagina Os jovens em destaque Hoje em dia Especialmente Os membros Antiga da Shield Que é onde Está o atual destaque Eu espero que É pá Pegando na malta jovem Que está a surgir Agora O Rusev Vai ter de ser Começar a ser Puxado um bocadinho Para a frente O Reigns Está com um foguete No cu E está a subir Como eu gosto muito de dizer O Ambrose E o Rollins Acho que Por mim Podem fiozar Durante dois anos Eu não me vou cansar E Alguém que vai encontrar O Xavier Woods E que lhe dê Alguma coisa Para ele fazer Porque o homem Tem talento E não está a ser usado Não sei porquê Mas eu acho que Lá está É ver estes Que são o futuro Imediato Da WWE E posso dizer É pá Eu acho que o futuro Da WWE Até está em boas mãos Ricardo Miguel Pergunta Quem deve ser o próximo Intercontinental Champion Cesar Será que o Roman Reigns Se tornará WWE World Champion No Battleground Não considero Isso imediatamente Possível Diogo Samgui O regresso De Chris Jericho E a feud Que ele teve com o Miz Não Feud Não É mais o Miz A ser chato Por isso É pá Lá está Regresso do Miz Regresso do Chris Jericho Pá Vamos falar do Chris Jericho O que é o Miz Tipo É para o Midcard Mas é Rafael Matos Próximo campeão Intercontinental Cesar André Carrão de Sousa Quais são os combates Do main event Do SummerSlam E as feuds Para os próximos meses É caraca Então deixa-me sacar aqui Do meu livro de booking E fazer os planos Para os próximos meses Vamos estar aqui Mais meia hora A falar dos planos É pá Já sabemos Para o SummerSlam Vamos ter Lesnar contra a Sina Pelos vídeos Pelo título Quero ver mais Da rivalidade Do Rollins E do Do Ambrose Quero ver O O Reigns Com o potencial combate Com o Triple H Ou com o Randy Orton Nisso num pay-per-view Seria porreiro Pá Storylines Estamos Estamos A cerca de Meia-gital Do Do SummerSlam E ainda Estamos A pensar Muito A frente É melhor Concentrarmos No presente Guilherme Alves Faz uma análise Da Ring of Honor É pá Eu não Sou a pessoa Indicada Para fazer uma análise Da Ring of Honor Porque eu não acompanho Ring of Honor Semanalmente Vi o Best in the World O primeiro pay-per-view Que eles fizeram E gostei bastante Devo dizer Foi um pay-per-view Que É um Eu gosto de dizer Que aquilo é um pay-per-view Para apresentar O produto A pessoas Que não acompanham A Ring of Honor E é um bom pay-per-view Para fazer isso Mas continua a ser Um bom pay-per-view Para as pessoas Que conhecem o produto Gostei E deu-me interesse Em acompanhar A Ring of Honor Infelizmente Não tenho há muito tempo Guilherme Alves Também pergunta Top 10 wrestlers indies Já disse anteriormente Podem voltar atrás E ver Para quando Não regresso Do Vince E para que Também já falámos disso Como está a situação De perder dinheiro Do Vince E é preciso muitos cortes Para equilibrar as contas Esse é o aspecto Económico Do negócio Que afinal Contas já é um negócio Do wrestling É preciso cortes Serão feitos A WWE é uma empresa Saberá governar Se são preciso muitos Ou poucos E só O Vinnie Mac Saberá E o Guilherme Também pergunta Na tua opinião Achas que o Punk Volta para lutar Ou onde PS eu não sou Uma daquelas pessoas Que estão sempre A perguntar pelo Punk Só quero saber a tua opinião Eu acho que ele vai voltar A lutar na Ring of Honor Ou na New Japan O Punk volta Quando ele quiser voltar A lutar Aonde ele puder Para já Porque ainda Para já ainda tem O contrato com a WWE E Quando esse contrato acabar Vai ter uma No Compete Clause Durante 90 dias Por isso Quando ele puder lutar Onde ele quiser lutar Ele irá lá lutar Se quiser lutar Se não quiser Fica em casa A decisão é dele João Pedro Mais perguntas para ti Se achas que alguma boa responde Eu Acho todas as perguntas porreiras Provavelmente É pouco provável Mas o que acharias De uma Brand War Tipo WWE Contra WCW Entre a WWE e a TNA Muito pouco provável Acho que a WWE Não liga nada A TNA Sinceramente Não tem muito A que ligar E já para não dizer Que Epá A TNA está a invadir A WWE O público da WWE Ficaria tipo TNA E Tits and S Isto é que Rookies Quem é que são Estes gajos Seria mais ou menos isso Era preciso educar O público da WWE Acerca do que é A TNA Mas pronto Achas que o John Morrison Teria gestou Para ser WWE Champion Pá Antes Quando ele saiu Da empresa Não Sinceramente Agora que já teve Nos independentes Um bocadinho Se voltar e Fizer alguma coisa com ele Um dia Não digo já Mas um dia Achas que ele algum dia Voltará a WWE Se a WWE quiser E se ele quiser voltar Mas Primeiro que tudo A WWE tem de querer Que ele volte Pelo que vimos no Raw Embrose diz que Sempre que o Seth Rollins Sentar o Cashin Ele irá impedi-lo Achas que eles poderão Lutar no Battleground Ou no SummerSum Como há em jogo Não sei se já já Mas um dia Isso vai ter de acontecer Eu espero muito Que isso aconteça Agora que o Y2J Voltou A dir-me qual achas Ter sido o seu ponto Mais alto da carreira Ser Undexputed Champion Isso aí foi bastante fácil O que preferes Brands separadas Com o título mundial Em cada show Ou como está agora Brands separadas Dá sentido A ter dois shows semanais Raw e Smackdown E o main event Temos ali no meio Um bocado como O filho bastardo Qualquer coisa Para dar sentido A realmente ter interesse Para ver o Smackdown Todas as semanas Porque de resto É a recaps do Raw E combate-se Na interação Ao Menino Jesus Enfim Parece que os João Felipe Tão-me a pergunta Parece que os Cânticos do CM Punk Têm voltado a aparecer Com mais regularidade Desde a última semana Acha-se que a Dodoli Vai continuar a ignorar Ou vamos ter mais Bogas como aquela Da Stephanie Eu acho que Os Cânticos do CM Punk São o nobo Fuck this shit Só que eles Não vão dizer Fuck this shit Porque senão A Dodoli Fica zangadinha Porque não é PG Eles cantam CM Punk Porque não estão gostados As coisas que estão a ver É pá Sim acredito que ainda Haja muito fã de CM Punk Que o queira de volta Mas A Dodoli Está a ficar caladinha Quando fica calada Só a mandar uma boquinha A outra E eu acho que faz muito bem Sinceramente Porque vai chegar Um ponto Que os fãs vão fartar E não digo esquecer Mas bom tipo Pronto Isto já não dá em nada Vamos mais recantar Outra coisa E a Dodoli Fica tipo Pronto Já passou Vamos embora Siga para outra João Felipe também pergunta Quem foi para ti A melhor superstar da PGR Tendo em conta Impacto na companhia Talento como wrestler Personagem e habilidades No microfone Melhor superstar Da PGR Na suposta era Que estamos agora Pá Tenho de apontar para o John Cena Não é o melhor wrestler Mas é a melhor superstar Perguntaste Superstar E Impacto na companhia Pá Ele é a cara da empresa Por isso Não é uma escolha popular Mas é a escolha correta Top 5 Também me perguntou O João Felipe Então Punk Brian Austin Aries Kevin Stein E Caso de chica O cara Sim Diria que sim Eu gosto muito do estilo do homem Qual as Fátima Cabral Pergunta Qual achas vai ser o futuro Do Dean Ambrose Espero que seja um futuro brilhante O homem Tem estufo para chegar ao Main Event Não digo já Mas tem estufo para lá Chegar um dia E epá Deem um microfone ao homem Todas as semanas E deem Deem um talk show ao Dean Ambrose Chamado The Back Alley Ou qualquer coisa E deixem o homem falar Durante 10 minutos Façam daqui um segmento só dele E eu vou estar feliz Fátima também pergunta Gostas desta relação Da recente relação Entre o Dolce Hilar E a Summer Ray E o que achas que vai acontecer com eles Os dois Nossa última pergunta Eu espero que isto É algo para o Dolce Hilar Estão a dar alguma coisa Para o Dolce Hilar fazer Yes Epá Acho que Prontos Ficam bem juntos Façam uma rivalidadezinha Com a Leila e com o Fandango E epá Prontos Temos ali o low card assegurado Com um malta que sabe trabalhar Porreiro Concordo Apoio E siga com isso para a frente E bem meus amigos Depois de 30 e tal Min Jesus Não sei quem é que vai ver isto Mas pronto Muito obrigado Pelas vossas perguntas Todas que vocês fizeram Agradeço bastante Mais uma vez É por isso que eu Faço estes programas É por causa de vocês E para vocês Terem a vossa presença E deixarem a vossa marca No Smartdown Muito obrigado mesmo Pelas vossas perguntas Que foram deixadas No Facebook Do Smartdown Em facebook.com Barra Smartdown Oficial É por isso que vale a pena Deixar lá um like Para terem a oportunidade De deixar as vossas perguntas E os vossos tópicos Numa situação também De passar pela Vanguarda da Luta Libre A melhor IFED Do mundo E a Tuga Passem por lá O link estará Na descrição E bem meus amigos Antes de acabar Aqui o Smartdown Tenho aqui 3 pequenos anúncios Para fazer Acerca do panorama Nacional de Wrestling Muito importantes Primeiro A APDELU está a fazer O seu APDELU Tryout Na academia do WP No dia 19 de Julho Para toda a malta Que tem treinos de Wrestling Porque convém Estejam à vontade De passar por lá É grátis De serem avaliados E mostrarem o que conseguem fazer Se tiverem esse treino Porquê? Se alguém que tiver a ver E que não sabe Que isto está a acontecer A pessoa que realmente Naquele tryout Que os juízes virem Que acho que os juízes É o Ruben Branco O Henrique Neca E o David Francisco A pessoa que eles virem Quem é a melhor Dentro daquele tryout Ganha A sua presença garantida Na Taça Tarzante da Borda 2014 Que já foi anunciada Vai ser 9 e 10 de Agosto No Aqua Portimão Por isso também Se tiverem na zona de Portimão No dia 9 e 10 É pá Passem por lá Para verem a Taça Tarzante da Borda No Aqua E finalmente Em Lisboa Dia 24 de Agosto CTW apresenta o primeiro show Que eles vão fazer É pá Estou muito Muitos parabéns ao CTW Por organizar o seu primeiro show Teste de Fogo Isto vai ser muito interessante Isto não é o primeiro show Que o CTW está a fazer Mas é o primeiro grande show Com grandes estrelas internacionais Eu acho que vai valer muito a pena ver Os preços é 4€ em pré-venda E 5€ no dia Por isso estejam à vontade Se tiverem na zona de passar por lá Detalhes estarão no Facebook do CTW Em CT Wrestling Facebook.com.br Meus amigos É tudo por hoje Muito obrigado pela vossa presença Para a semana temos análise aos títulos Começamos com o WWE A analisar quem eram os campeões há 6 meses E quem são os campeões agora Por isso Até lá Fiquem bem So sorry The piranhas are staring you cold The piranhas are out of control O que é 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 o que Tchau, tchau.